Vou conversar mais um pouquinho aqui sobre o mercado da bola do Botafogo Como todo mundo está sabendo, o Botafogo está negociando com o lateral Está em contratação encaminhada com o lateral direito, o Wilson Manafort Atualmente ele está no Granada Um dos candidatos a rebaixamento do Campeonato Espanhol Já tem um bom tempo, que ele não atua O Wilson Manafort teve uma lesão muito grave no Porto Onde ele se destacou, ainda cheguei a acompanhar alguns jogos dele no Porto Um jogador que se caracteriza por ter uma certa técnica Um jogador de muita força física Um jogador de explosão, um jogador forte fisicamente Um jogador que agregaria muito Não sabemos como será que, ainda mais que o Campeonato Futebol Brasileiro Tem um calendário de anos que veio apertado ali E não sei se resolve a lateral direita Temos Rafael, vive com problema de lesões também E tem o Matheus Ponte Que está com a seleção pré-olímpica, disputou misturos com o Paraguai A equipe Uruguai acabou vencendo por dois anos Então essa é uma questão Então os laterais que teremos Direito, Rafael, Matheus Ponte e provavelmente o Wilson Manafort Esquerda temos Massal e o Hugo Também ainda tem o JP Galvão Outra questão que eu quero falar também um pouquinho Com vocês É o Coelho O Coelho está tentando a sua negociação Está tentando a sua liberação Para ir para a equipe do Bahia Temos poucos zagueiros no elenco atualmente Acredito que o Botafogo tem que buscar Deve buscar mais um outro zagueiro Temos aqui, com a saída de Coelho Teremos apenas três Quatro, na verdade Com o Jefferson Maciel Que chegou aí do sub-20 da equipe do Ceará Temos o Barços O Lucas Halter E temos o Barbosa Acredito que o Botafogo tem que buscar mais um outro Defensor Por fim, vou falar um pouquinho do Alain O Alain dos jogadores que eu gosto muito, muito mesmo Acompanhei ele no Napoli Um pouco no Everton também Chegou até a seleção de um jogador de 33 anos Está tentando a liberação dele lá Para vir atuar no Botafogo O Botafogo já tem Pelo que parece, tem tudo acertado com o jogador Só falta a liberação do clube árabe E é uma questão que melhora ali Muito o futebol do Botafogo Ali no meio campo Com certeza ser um dos melhores volantes Aqui do Campeonato Brasileiro Na minha opinião Se o Botafogo conseguir Acertar a contratação do Alain Vai ser uma excelente contratação E já muda o patamar Nessa janela de transferência do Botafogo Então espero muito que o Botafogo Contrate o volante Alain E que dê certo aí com a camisa do Botafogo Qualquer informação eu venho trazer aqui para vocês Deixa o like, se inscreve no canal